Agora é essa parte, vai, vai Ótimo, foi Foi Escracha a vida do pobre, mastiga o cóspio, faz da vergonha um detente Fala do preto, do pardo, do gordo e do magro, não fogem ao teu julgamento Julga sem dar chance de se mostrar O mais importante são festas e fotos na taça gelada, mas ruim espumante Deseja riquezas pro umbigo, não deseja nada melhor para ser semelhante Ser sempre o tal, estar acima do bem, do mal Mas use isso pra ficar mais forte, seja a lâmina que faz um corte E que as palavras, elas sejam sal, e queimem nas feridas de quem eu trata mal Preconção, desiste, temos que viver, todos tem lições ainda a aprender Imagina no amor a igualdade e a paz, então será na dor que seremos iguais Não olha no olho daquele que cata teu lixo e teu nojo que joga ao chão Ou das minorias extremas do corpo que só diminuem para sua diversão Prazer do cão que forma escravos da depressão Saiba que é isso que causa a morte de boas ideias da livre expressão Isso envenena mais a vossa alma escura que se mantém perto do chão Quer causar dor pra aliviar sua dor O segredo é se manter em pé Receber o golpe e ter a fé E a espada que fere o seu alvoz Está viva e afiada na sua voz Lembra que o justo não depõe Contra a justiça e contra o amor Não fica imóvel frente ao caos Nem julga o dito não normal Escracha a vida do pobre, mastiga e o cosmo faz da vergonha o detento Fala do preto, do pardo, do gordo e do magro Não fogem ao teu julgamento Julga sem dar chance de se mostrar O mais importante são festas e focos Na taça gelada mais um espumante Deseja riquezas pro um bingo Não deseja nada melhor Parece ao semelhante Ser sempre o tal Estar acima do bem e do mal O segredo é se manter em pé Receber o golpe e ter a fé Que a espada que fere o seu alvoz Está viva e afiada na sua voz Lembra que o justo não depõe Contra a justiça e contra o amor Não fica imóvel frente ao caos Nem julga o dito não normal Lembre que o rancor pode machucar Vista assim de amor Deixe-se doar Então, tudo bem e do mal A CIDADE NO BRASIL